A gente começa falando de um acidente que ocorreu na BR-381, saída de Governador Valadares para o Vale do Aço. Foi entre um carro de passeio e um caminhão, duas pessoas morreram e outra foi encaminhada em estado grave para o Hospital Municipal de Governador Valadares. O acidente foi entre um carro de passeio e um caminhão que transportava três veículos. Morreram o motorista do veículo menor e uma passageira que estava no banco traseiro. Os veículos seguiam sentido contrário. Equipes do SAMU e militares do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência. O que nós tivemos informações, de acordo com terceiros e até mesmo o condutor de um dos veículos envolvidos, que ele vinha trafegando sentido a Governador Valadares e esse veículo menor, esse Gol, veio e perdeu o controle vindo a bater, a bater na lateral do seu caminhão onde resultou nesse acidente aí. Por causa do acidente, o Gol ficou daquele estado e atravessado em uma das faixas da rodovia. As vítimas fatais ficaram presas às ferragens. Os militares do Corpo de Bombeiros utilizaram desencarcerador para retirá-las do veículo. Uma passageira que ocupava o banco da frente do veículo foi levada em estado grave para o Hospital Municipal de Governador Valadares. Ela apresentava vários cortes e sinais de fratura na face, inclusive de acordo com a médica, com comprometimento até nas vistas. Mas foi entregue à médica do SAMU, que a conduziu ao hospital e agora está ao cuidado do médico. O acidente provocou grande congestionamento. O trânsito ficou bloqueado nos dois sentidos da rodovia. A perícia da Polícia Civil esteve no local e realizou todos os procedimentos de praxe. Os corpos foram liberados para a funerária e encaminhados ao Instituto Médico Legal. A Polícia Rodoviária Federal faz os levantamentos para apurar as circunstâncias que causaram o acidente. O motorista do caminhão não ficou ferido. Altamiro Moreira de Souza, de 49 anos, natural de Açucena, e Creuza Maria Cardoso, de 71 anos, natural de Ipatinga, são as vítimas fatais. Não temos informações sobre a outra vítima que foi levada em estado grave para o Hospital Municipal de Governador Valadares. Não temos informações sobre a outra vítima que foi levada em estado grave para o Hospital Municipal de Governador Valadares.